o canal topmix seja muito bem-vindo olha que linda essa super raridade é um royce royce que corre 1971 olha o interior desse carro conversível que luxo olha os detalhes de acabamento cinzeiro aqui ó controlador do ouvido traseiro espaço era de sobra aqui né só podia ser gordona aqui olha o tamanho do banco parece só um fábio em casa marcha royale é um carro sensacional essa mocinha aqui já mudou de forma mais várias vezes na marca carro de coleção já super conservado muito bonito vamos aproveitar e mostrar esse mercedes aqui conversível também mercedes prata é um sl 500 mil novecentos e noventa e oito é mais novo né mas é um baita de um carro muito lindo olha o interior dele tem um carro que é fora de linha e tem que ter bastante cuidado com o manuseio com ele até a próxima e seu canal topmix e aí e aí Obrigado.